Como a população pode estar participando mais do governo, da forma assim, dentro da Câmara? Tem várias ações que o novo presidente, ou atual presidente, pode fazer, que é levar, fazer a Câmara itinerante, levando a Câmara para os bairros, para as comunidades maiores, isso é muito importante, fazer um portal de transparência, digitalizar toda a documentação, que o portal de transparência da Câmara seja mais... Mais acessível, né? Mais acessível às pessoas, fazer contratos com emissoras de televisão, de rádio, para divulgar, não escolhendo ninguém, nem ser chapa branca, fazendo contratos com todas as emissoras, com todas as rádios, para divulgar mais o trabalho dos vereadores, da Câmara em si, isso eu acho que deve ser uma visão que deve ser levada em consideração, trazer mais cursos, ter vários escritórios de advocacias, que trazem mais cursos para profissionalizar, para preparar, cursos de projetos de leis, de leis, como fazer uma lei, como fazer uma indicação, entendeu? Tem seminários sobre isso, então assim, tem que praticar mais, o presidente vai ter que trazer isso mais para a Câmara, entendeu? E popularizar mais a Câmara para a população saber o que está acontecendo na Câmara, o que o vereador faz, o que deixa de fazer, as indicações, os projetos, a rua que vai ser asfaltada...